Cadê você? Sem você eu sinto falta do teu beijo Tô morrendo de desejo Me faz sofrer Sem você perto de mim não consigo viver No meu quarto eu convivo com essa solidão Te procuro e só te encontro no meu coração Porque você foi embora, porque você me deixou Terminando nossos sonhos de uma vez Foi tão linda nossa história, foi tão lindo nosso amor Por você faria tudo outra vez Dói demais do me acordar sem ter você Do meu lado, do meu lado Rasgou o peito, me alucina Faz meu coração doer Quando eu lembro de você Do meu lado Dói demais do me acordar sem ter você Do meu lado, do meu lado Rasgou o peito, me alucina Faz meu coração doer Quando eu lembro de você Do meu lado Por que você foi embora, porque você me deixou Terminando nossos sonhos de uma vez Foi tão linda nossa história, foi tão lindo nosso amor Por você faria tudo outra vez Dói demais do me acordar sem ter você Do meu lado, do meu lado Rasgou o peito, me alucina Faz meu coração doer Quando eu lembro de você Quando eu lembro de você Do meu lado Dói demais do me acordar sem ter você Do meu lado, do meu lado Rasgou o peito, me alucina Faz meu coração doer Quando eu lembro de você Do meu lado 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 Não venha me dizer Que eu tenho que te esquecer Melhor é se conformar E acostumar Pois eu nunca vou deixar De amar você Tá escrito no olhar Tá preso no coração E não quer se libertar É mais forte do que tudo Que eu sentia Tenta entender E você é o que eu somei Você me apaixonei Já não dá pra disfarçar Te arrancar de uma vez Do coração Deixa eu pensar Que você me amou Acreditar Que tudo acabou Deixa eu viver A vida assim Acreditando Que não é o fim Deixa eu falar Pro meu coração Acostumado A solidão Quem sabe um dia Vai saber E ninguém te amou Eu amei você Deixa eu pensar Que você me amou Acreditar Acreditar Que tudo acabou Acreditar Que tudo acabou Acreditar Acreditando Que não é o fim Deixa eu falar Deixa eu falar Pro meu coração Acreditar 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 Quem sabe um dia Vai saber Que ninguém te amou Eu amei você Eu amei você Eu amei você Eu amei você